Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido Vem, vem vem, venda por um pandito de Jesus Reflexão, andando com a boiceta na ponta da pica A banda ela avisou mas ela vou querer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido E aí ele é bandido, bandido Reflexçando com a buceta na ponta da pica A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Essa é o Thiago Silva Voz Xuxê não vai mais chamar Thiago Silva Voz Xuxê vai chamar o bravo O bravo do Youtube